O Karen tinha uma frase, cena de sexo pra mim é como o café da manhã. É uma coisa absolutamente normal. Sexo é uma coisa normal, todo mundo faz. Queria fazer um filme que fosse um filme erótico, que ele fosse sensual. E era pra mim muito importante, depois de tanto tempo que a gente passou sob um regime tão autoritário que a gente viveu no Brasil. Um regime do terror mesmo, onde na verdade a obsessão é a morte. Fazer um filme onde a gente puder celebrar a vida. E eu acho que nada mais vital que o sexo. Falaram pra gente que a cena de sexo tem que ser coreografada, como uma cena de luta. Não pode ser nada de improviso, porque é tudo muito próximo uma pessoa da outra e alguém pode acabar se machucando. E é muito importante isso, assim, de pensar sobre isso, discutir isso, pra que a gente possa trabalhar dignamente, sem medo. E eu acho assim, foi... Em nenhum momento eu me senti incomodada, me senti super à vontade, assim, eu acho que é uma conquista nesse sentido. Eu acho que a gente já viveu, a gente viveu durante tantos anos, relações de abuso sexual no cinema, né, de abuso de poderas. Eu acho que tem um ato de reparação histórica que a gente tem que fazer, né, eu acho que não dá. A gente não tá aqui por acaso, a gente não chegou em situações de abuso sexuais, que são práticas que foram naturalizadas. E eu acho que é bom que a gente possa interrogar isso.